Música Ora boas malta e sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Desta vez com mais conteúdo do Euro 2020 Será aquilo que vai dominar o canal também aqui durante os próximos tempos Claro está, vai continuar a sair os vídeos de FIFA de Lookalikes Todos os dias irei tentar fazer upload dos Lookalikes do ProClub Mas vou tentar que o canal se transforme também um bocadinho nesta cobertura do Euro 2020 Já fiz também o vídeo de previsões do Euro que vocês podem encontrar aqui em cima É só clicarem para aí ver todas as minhas previsões nesta fase de grupos E posso-vos também desvendar que nos próximos dias vai sair conteúdo muito especial aqui no canal Sobre o Euro, uma surpresa E acho que toda a gente vai gostar E vai gostar deste novo conteúdo sobre o futebol sobre o Euro 2020 Vamos a mais um conteúdo hoje Vamos fazer aqui a Liga de Fantasy Vamos fazer a nossa equipa de Fantasy Futebol do Euro E vamos também criar a Liga para quem se quiser juntar Seja os nossos subscritores Seja a malta que nos siga nas redes sociais Quem se quiser juntar aqui a nós Também à Liga Craves Para fazermos aqui uma situação interessante Como podem ver Vamos ter que escolher 15 jogadores Temos um orçamento de 100 milhões Cada um de vocês pode fazer As vossas equipas à vontade Tem aqui todas as seleções disponíveis Vamos ver também por posição Por preço E tem um budget como eu disse De 100 milhões de orçamento Podem escolher aqui a vossa tática Aquela que são as táticas mais escolhidas E depois tem também aqui embaixo As jornadas Os matchups por jornada Para saberem quem é que tem também os grupos mais fáceis Esse tipo de coisas E podem sobretudo depois também alterar Como vocês podem ver aqui No sábado podem fazer substituições No domingo também Há sempre espaço para substituir quase todos os dias Portanto podem estar sempre a vender e a comprar jogadores O que é porreiro Aqui podem fazer o prazo de transferências Como podem ver É de jornada para jornada E aqui sim Há substituições de dia para dia Para fazerem o vosso lock-in Que é então às 2 da tarde E para fazerem a vossa equipa Fecha dia 11 Às 20 Com o jogo de abertura Turquia e tal Vamos começar Isto é claro As minhas preferências Vou fazer a minha equipa Cada um irá fazer à sua maneira Aquilo que gosta mais Vamos começar então E vamos começar Pela baliza Podemos escolher Dois rodarretos Eu vou fazendo à medida Malta E depois Talvez irei fazer Cortes aqui então Na situação Porque vai aparecer aqui Muitas coisas que eu vou querer E depois não irei escolher Vamos começar na baliza E é importante vermos Que isto é uma competição curta E portanto acredito Que os melhores Irão estar sempre Em evidência Por seleção Para a minha baliza Eu vou escolher Casper Schmeichel Da Dinamarca Passo a explicar Rapidamente a minha escolha A Dinamarca É uma seleção Que tem vindo a evoluir Bastante defensivamente Está num grupo acessível Tendo em conta Que O principal A principal ameaça É a Bélgica E eu acho que a Dinamarca Não irá sofrer muitos golos E vou colocar então Casper Schmeichel Na baliza Como segundo guarda-redes Há excelentes escolhas Aqui Podemos ver também Por preço Muito provavelmente Exatamente Sendo que o mais caro É Emanuel Neuer Para segundo guarda-redes Irei talvez escolher Um guarda-redes De uma seleção Mais pequena Vamos ver o que é Que podemos escolher Aqui também E eu vou escolher Muito provavelmente Talvez Baixar um bocadinho O budget Para não comer Todo o budget Aqui só na baliza Vai ser complicado Arranjar Um guarda-redes Claro está Titular Por um preço mais baixo Mas vamos tentar Eu vou procurar Pelo guarda-redes Da Turquia E ver como é Que estamos de preço Vou arriscar No mérito do gonoque Apesar de não ter A certeza De quem será O titular Da baliza Da Turquia Mas vou pôr O guarda-redes Turco Porque também Acho que tem um grupo Bastante acessível Vamos para a defesa E na defesa Temos Muitos jogadores Por onde escolher Tranto a Alexander Arnold Está lesionado E não vai participar Na defesa Eu vou colocar Laporte O novo jogador Da Espanha Vou colocar Laporte Podemos escolher então Cinco defesas Dependendo da tática Também que irão jogar Para já Vamos com o 4-3-3 Vou colocar Também Aqui na defesa Zinchenko Vou colocar Talvez que possam Esticar aqui Vou colocar Pepe De Portugal Eu não sei se há Um limite Por seleção Mas também vamos Fazendo à medida Que descobrimos Vou colocar Talvez aqui Querem ter Parece uma boa escolha Para a defesa Uma defesa também Que é bom A atacar E vamos escolher Aqui mais um defesa Mais para baixo É muito provável Que ele depois Faça também Trocas Mas vocês vão me acompanhar Aqui nesta equipa inicial Para o último defesa Vou escolher Vou escolher Martin Entereger Da Áustria Acho que é um jogador Que irá jogar Portanto Vou colocá-lo aqui Para o meio campo Podemos escolher então 3 mais 2 médios E meio campo Começa a complicar Temos ainda 64 milhões De budget Para já os jogadores Até estão bastante baratos Portanto Acho que podemos carregar Aqui um bocadinho Mais a equipa Há algum receio De colocar Jogadores no nosso Grupo de Portugal Para não lhes dar Aquele buço De confiança Mas vou colocar aqui Vou colocar Akan Salahogno Acho que vai ser Um jogador essencial Na Turquia Akan Salahogno Vou colocar também Vamos ver aqui Vou colocar Mason Mount Temos ainda 49 milhões Vou agora ter que baixar Um bocadinho O budget Vou pôr Também Vou pôr Vou pôr Yuri Tillmans E agora mais dois médios Para o banco Vou colocar Tchuchek Aprecio muito este jogador E vou colocá-lo aqui Pela época que ele fez No West Ham Acho que vai ter um bom papel Nesta República Checa E por fim O último médio Vou pôr Talvez Talvez Vou tentar baixar aqui Um bocadinho O budget Acho que aqui O Kimmich Está muito baixo Por não ter relação Com o golo E se interessa bastante No fantasy Vou baixar ainda mais um bocadinho A procura aqui De alguma Even jam E cá está Temos aqui o Jorginho A 6 milhões Acho que é muito barato Vou colocar Jorginho E vamos finalizar os médios E agora Vou para os avançados E claro que vou pôr Cristiano Ronaldo É o jogador mais caro E agora temos 18 milhões Para dois avançados E eu vou para É sempre complicado Mas vou para Romelu Lukaku E para terminar Vou colocar Em último Vamos ver que opções É que temos aqui Também interessantes Ante Ravits Se calhar será a minha opção Benyadev Não será titular Dominic Albert Lura Também tem algumas dúvidas Que seja titular Seria engraçado Colocar aqui Goren Pandev Mas Só se fosse Para uma situação De banco Eu vou mesmo Para Ante Ravits Parece-me ser A melhor escolha Dentro daqui Do nosso orçamento De 7 De 7 milhões Vou pôr Ante Ravits E terminamos a equipa Maltinha Este É o nosso 15 Inicial De trás Pois não é 11 mais 4 Para aqui Para o Fantasy Do Euro Podemos também Depois alterar As táticas Até dia 11 Como podem ver Aqui Na jornada 1 Até dia 11 É quando dá O lock-in Da vossa equipa E depois só podem Trocar de jornada Em jornada Como eu disse No início do vídeo Portanto Estejam atentos A isso Para quando quiserem Fazer as vossas equipas Todos os dias Podem fazer As restrições Atendo em conta Ao vosso banco Para já Esta também vai ser A minha equipa inicial Talvez depois em off Faça algumas alterações Mas aqui para o vídeo Vou fazer esta equipa Vamos fazer o seguinte E vamos criar Acredito que aqui Para criarmos a liga O Ronaldo vai ser O meu capitão Claro está ainda por cima Sendo que na primeira Jogada Jogamos contra a Hungria Estou confiante Vou colocar aqui O nome da equipa Vamos colocar Tocha 37 O nome da equipa Aqui está Vamos gravar Vamos gravar E agora sim Temos então Aqui Vamos criar A liga malta Vai ficar aí também Na descrição A liga Para vocês Se juntarem Vamos colocar Mesmo assim Crabs Fantasy League Vamos criar A liga E aqui Podem usar Através deste código Para entrar na liga Ou até Na ligação Que eu vou deixar aí Na descrição Malta E junto A liga Vamos tentar Colocar aqui Uma liga Bastante grande E interessante Dependendo das pessoas Que aderirem Se temos um lado A herencia Estou a pensar Fazer aqui Um giveaway Para o vencedor Ainda não sei O que é que será Não vou prometer Nada de extravagante Mas vou tentar Também Contactar com a Ineba A ver se conseguimos Aí Um descontos bacanas Uns giveaway Bacanas Para aqui Para o Fantasy League E malta Está aqui Está aqui as informações Espero que tenham Gostado deste vídeo Juntem-se à liga Não se esqueçam Do like no vídeo E o subscribe Para mais conteúdo Estejam atentos Ao canal Nos próximos dias Para conteúdo Do Euro 2020 Vem muitas surpresas Espero que gostem Que me apoiem O canal está a crescer De uma maneira Incrível E vamos rapidamente Para estes 2 mil subscribers Muito obrigado A todos Um forte abraço Até a próxima Tchau